Eu me lembro da minha condição Não era boa e suposta afirmar Eu tava vindo na mó contramão Mas eu já tinha o dom de canetar E ela desacreditou de mim Pregou as coisas e quis me deixar Eu já superei você Eu já não quero ver Aquela mina que eu já achava que era de fé Me abandonou, tá louco? Me deixou no sufoco Agora ela chora, me liga, implora querendo voltar Eu já superei Eu já superei Eu já superei Pregulho doido, então pega a visão Escuta agora o que eu vou te falar Eu me lembro da minha condição Não era boa e suposta afirmar Eu tava vindo na mó contramão Mas eu já tinha o dom de canetar E ela desacreditou de mim Pregou as coisas e quis me deixar Eu já superei você Eu já não quero ver Me abandonou, tá louco? Me deixou no sufoco Me abandonou, tá louco? Me deixou no sufoco E agora ela chora, me liga, implora querendo voltar E o bicho flotou E o Rafa Martins Estou levado Vixe, rapaz É o Rafa Buscar a Fala Vambora! Tchau! 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 Tchau!